O que é o Aliado? Boa, boa, vamos pro trecho louco daquele jeitão E marcha, minha rapaziada Se inscreve, ativa as notificações E vambora, tamo com o piloto Já passa no canal dele, vai estar na descrição do vídeo E vambora, né, Fifi? Vamos ver o que mais trova por aí, rapaziada O piloto tá de fuzil, eu tô de PT O bagulho fica louco, meus parceiros Tamo na cidade Ô, família Só marcha, meu parceiro Marcha, né, só caixa alta Marcha nos progressos, fio Vambora, já deu horário Opa, o que é isso aí? Já tá no horário E é horário dos drac, fio Dos drac trampar Ó a moto vindo aí, ó Carro vindo É um carro e uma moto É um carro e uma moto? É, a moto foi meio pra direitinho Ah, mas é chivete Ô, parceiro E aí, rapaziada? Vai guardar esse carro aí, senão não vai roubar ele Fimeza, meus borros? Ah, gol, louca, chivete é todos mó da horinha Olha as ideias do cara O cara parece um Macedo, velho Pelo jeito, assim Sei lá Lembrou Macedão, interno Interno Macedo, rapaziada Vamos ver, mano Triste, tá meio calmo por enquanto Olha os pvp aí, ó Os pvp, tá vendo? O cara parece polícia, mano Quem? Aqueles da Nice W4? É Os caras estão andando lacrado, né, fi? Então Deve ser logo da Civil, mano Esse cara tá andando... Meu Deus do céu Pior que eles vêm mesmo, viado Esse pvp não tá nem aí, parça Pra nada O bagulho vai começar a roubar de bicicleta É, aí não vem Aí os caras não vêm, viado E é mesmo assim Tem que tomar cuidado Porque é capaz deles querer roubar a arma Os caras gostam de trocar um tiro Vamos subir lá pra conta, lá Vamos sacar aqui já os trabucos Deixa aí nos comentários Fechou, rapaziada Deixa aí nos comentários aí Se você escute os vídeos Entendeu? Porque se vinha, já era Tá ligado, né? É só dar aquela parada É, tá ligado E você Só não perdeu Já dá atenção, tá ligado? É Entendeu? Já era Vai ser calma Só capotamento, master Pra algum papo, fi, fio Vambora, rapaziada Tem que ter o curso, né, parça? É, se não tem os cursos, não entra Tem que ter o curso, mano Mas tá vazio demais, mano A cidade, mano Não tá favorável pro lado do Draco Tô entendendo, mano Aí, eu tenho aqui Mas, é Eu vou mandar ali, né? Eu vou mandar na meota aqui, né? Desligar aqui Fica na como Tem que dois caras lá, mano A meota tinha que limpar a nossa, fi, fio Daquele jeito, rapaziada Lembrando, não repitam isso na vida real Tudo que a gente faz aqui, mano Fica dentro do jogo Então não repitam isso na vida real Que isso aqui é apenas um jogo Uma diversão Em marcha, fi Chame as aliadas Vambora que o jetão tá na nossa Aquele modelo pronto Já tá mandando no meotão E boa, fi, fio Tem que ficar esperto com os PV, pa, mano Os PVP que é foda, rapaziada Putsa, merda Caralho Bora atrás, bora atrás Ó, esse aqui deve ser o outro Boca aberta ali Pode ficar suave Se o dono vim, eu vou matar ele Vamos matar, vamos matar Tô duro pra matar alguém Se o dono vim, eu mato Pode ficar suave Sai do carro já Que você tá de fuzil, não tá? Tô de fuzil, pistola, faca Arame farpado Então, então, fica esperto Fica esperto aí Fica esperto Qualquer um quer aparecer, MK Qualquer um Pode ser O cara pode passar do lado Você mata ele, pa Deixa ele vivo, não Vamos matar, oxi Entendeu? Tá uma XR lá dentro, hein Ah, também dá pra trazer Mas vamos depois Vem buscar ela Tá quase abrindo já isso aqui Vambora, Fifi Vambora E quem tá os menores Os menores tá petidoso Na nossa, meu parceiro Acha, parceiro Tendo dos novos Vambora, Fifi Vamos na mata Vambora aí, PC Vambora, Uros Lacrada Mesma mata lá, né Pode pôr, pode pôr Continuação Vambora, vambora Vambora, rapaziada Daquele naipe, Fifi Troca um papo Que o menor tá trampando Minha rapaziada O menor tá trampando E o menor é bigode Vocês sabem, rapaziada Vietão Vambora, tá trazendo vários Fifi Vamos lá pra mata Que jeito é perigoso Mano, a praça tá movimentada, hein Mano Mas vai aonde Foi mal Foi mal o paciente É o que? Paula, esse aí? Pó, até nós esqueci aqui Vai, MK Deixa aí mesmo rápido Pra não voltar E dar mais nesses bocos abertos Aqui Pode entrar Pode entrar rápido Se for rápido Eles me vão ver Tá vindo, MK Vem cá Tô saindo, tô saindo O cara entrou na mata Que eu matei Será que que eu já abordei um zé aqui, ó Já abordei um zé aqui, ó O cara entrou na mata Eu matei, rapaziada Poucas ideias O que é que você falou, João? Fala mais uma vez dessa forma aí Fala mais uma vez aí Pra você ver o que a gente vai fazer com você, João Não mata por nada, rapaz Não é desacreditado, João Tá pensando o quê? Sabe roncar pra nós? Dá uns 300 já aqui pra cá Já vou tirar logo tudo Pra você aprender também Já tirei esse já com esse cap aí também Demorou? Tira tudo, João Vai Vai, truta Vai, João Tá moscando, caralho Ah, não Vou matar ele Vai tirar ou não vai? Vai, João Vamos lá, parceiro Como tira o bagulho aqui, tio Como tira ele falou Não, não, mano Tem que matar ele Ele tá chamando a polícia Como tira o bagulho, tio Sou novo nascido, parceiro Vai, parceiro Tá até 3, parceiro F3 e já tira o bagulho Como tira o bagulho, tio A moto já tá aberta, já, parceiro? Já abriu a moto? Tá aberta, parceiro Abre caminhada aí Vambora, vambora, vambora A moto tava sem gasolina, eu acho Tava Ficou a moto sem gasolina Mas ele vai entrar lá dentro na mata Não vai, não vai Ele nem viu Eu derrubei ele Vamos ver Se a moto parar o fogo Eu vou pegar ainda Pra mim parou o fogo Tá pegando fogo, viado Cê é louco? Pra mim não tá Não? Não Certeza? Certeza, pra mim não Pra mim tá pegando fogo, viado Dá uma bacinada lá Passa lá então, pra nós Cadê ele? Cadê ele? Cê Olha ele agachado ali Vambora, vambora E aí, Cássio, tá por onde, viado? Você ouviu o Cássio chamando na rádio? Não ouvi não Oxe, ele falou em MK Oxe, não ouvi não Acabei de ouvir, parceiro Cê é louco Tá amarrado, parceiro Oxe, cê é louco Eu não tô ouvindo voz não, louco Vambora, rapaziada Foi uma situação O bico entrou na mata Já meti bala, filho É isso mesmo, já Nossa, parça Atropelei os caras, velho Vamos rachar até lá no final Bora, bora, bora Que ladrão, rapaz Pedindo racha, João Bora, bora Aqui é praça, hein Cara, senão eu ia dar voz ali Esse polo aí Tá escutando, hein Vamos sentir o garagem, né Vambora, rapaziada Os meus não estão apetitosos Os meus não estão daquele naipe, filho Lembrando, todo dia tem um vídeo novo pra vocês Rapaziada, meio-dia e dois no canal, fechou Quase sempre estamos fazendo a live visão na tarde pra vocês Na parte da noite Sempre avisando no nosso Insta Que tá passando na tela aí pra vocês E macho, filho Tem moto lá dentro? Não tem, não O MK tá com a tosse Olha a Urus, a Urus, MK Vai vim, vai vim, tá vendo Tá vendo a Urus aí? Meu Deus, pro VB, parça Passaram reto Ô, parceiro Nossa, MK Vai, 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 vai Ô, foi mal aí, parceiro Você vai bater no bagulho, rapaz Bagou um assalto, você vai sair batendo nos outros, João? Qual que é a ideia? Tá bom, então o que? Você vai sacar arma agora? Já sei que a revista aí Ah, vou... Já sei que a revista aí Fala muito não, Zé Povinho Tô muito, mas não, deitou Falador morre pela boca, parça Tomar banho Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Tem que matar mesmo, é isso mesmo Já fez 200 anos, eu já vi, não Essa aí, essa aí, Mika, vou falar pra você, Viara Essa aqui vem, parceiro Essa é a sonha, mas não sei se vem porque... Não sei Ô, parceiro, isso é bigode, cara, tá no time Mas não aguenta o motor, Mika Não, mano, ele vai aguentar É, vai ter que aguentar, pode parar aí, se for ver, é isso mesmo Vambora, tá tudo aqui ainda Ah, não, tá uma XJ aqui Alguém veio aqui, mano Será? Aham, não tinha essa XJ aqui, não Mas não roubou nada, veio, deixou a XJ e foi embora Então, estranho E esse cara? Esse aí foi do bico que eu matei Vambora, rapaziada Vamos tocar aqui na mata as coisinhas Aquelas crocâncias, meus parceiros Agora eu escutei uma voz de robô Nossa, tá logo escateado a XJ, Fifi Ainda, meus parceiros Vou passar um kit pra ver se resolve, rapaziada E vambora que a matinha tá ficando já daquilo e naipão que vocês curtem Fechamos aliado Tá aí, macho, que poder, mano Fideliza a nós e deixando o likezão, seu comentário Pra te dar os vídeosão, mano Recomendar pra mais e mais gente E o canal crescer cada vez mais Pra nós poder ajudar vocês, mano Que me conhece, tá ligado? Que eu sempre Fortaleço geral, rapaziada Que pede dinheiro Pede algum bagulho Ele sempre tá retribuindo dessa forma Infelizmente o MK ainda não é rico Pra tá Como? Deixar a rapaziada daquilo naipa Mas deixa fortão do jeito que dá Tá ligado, Fifi Essa XJ tá aqui e tá louca Escateou? Só se alguém limbou ela apareceu ainda Nossa, mas a matinha tá crocante, hein? Já dá pra salvar aquela já Você não acha, não? Tô Ó o bico, veio o Zepovinhar Aí, ó Ficou de exemplo Pô, dá de ventão aqui Pode pôr, pode pôr Aí, ó O bagulho tá com Vambora Proporcional, hein? Vambora Bigode Acho que é 5 horas ainda Dá pra roubar mais uns 90 Vambora, família Vambora Já desce, vai, tio Já desce, já pra nós aí, vai Já deixou o botão verde Ai, meu Deus do céu, mano Esses caras aí Os caras façam vergonha, né Cusão, meu Deus Eles acham que nós quer arma Quer alguma coisa pra quitar Porque não é possível, não Ai, ai, isso foi engraçado Não sabe eles Que foto Trampão, hein? Dos Menor, fi Vambora Ai, ai, isso foi engraçado Você viu? Eu saí e ele bateu o seco, viado Aqui também é um lugarzinho bom, né? É Passa vários caras aqui Você não vai ficar Piquindo uma porteira ali Na hora que os caras passarem Jogar na frente, galera Só pula na frente do bico Vai, tio Desce, galera Mão no guidão Olhando pro chão, fi Vambora, rapaziada Vambora Vamos ver se tem alguma coisa aqui de bom Tem nada Ó, química Ó, química Incente Ah, não Agora foi Eu juro que foi sem querer, viado Ele Ele enfiou a moto na minha frente Cadê a seta? E a seta, amigão? Qual foi? Qual foi o quê, zão? Qual foi o quê? Fala qual foi mais uma vez aí, então Fala qual foi mais uma vez aí Pra você ver Fala mais uma vez aí Ô, rapaz Ele já vai roubar o município Pra 160 Rapaziada Explodiu foi tudo ali, mano Não sei se o cara era hack Que o cara era, mano Mas como é que não vai grudar Alguma coisa aqui, parça? Vai ter que se jogar na frente De alguma coisa Vai ser meio complicado, né, viado Aqui Os caras pararam na município E eles são lojas de roupa Tem energético? Não Nem precisa, não Olha, olha Olha lá, olha lá O carro vindo Vai parar lá Vai parar nunca, filho O fuzilzão aqui A arma já não para, não Vamos ver se não grudou Alguém, rapaziada Tá uma moto queimada aqui Tá vindo lá na frente? Aham O cara tá morto Se correr Tá morto? Também tá em pé Vamos embora, rapaziada Agora morreu Mas é foguete ali Parece ser uma meiota É uma meia, meia, meia Entendeu? É a cota de já arrumar e não já mandar outra Entendeu? Já roubar outra Onde está aberto? Tá não, tá não Vai, vai, vai Eu fico na contenção Pô, o que que deu lá? Será que era um hackzinho? Ah, da moto lá o cara? É Então eu acabei de falar Eu acho que era hack, né, viado? Eu dei logo o famoso Não tinha como explodir, né? É, explodiu do nada Ele saiu vivo ainda Ah, então era hack Então era hack É bala Explodiu não, hein Maldito Mano, o bagulho tinha que estar destrancado essa moto Pra nós já montar, né? Ele dá como cavalo e macha Passou logo uma de avel ali, mano Se não é gruda aquela ali, nós estamos, hein Bora que vai dar tempo Já vai pegar uns trambolhos ainda Macha, macha Olha, olha Passando o carro com som Já era, destrancado a moto Sobe, 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 sobe Agora Olha aqui, cara Desce, vai, caralho Vai, dentro da moto Desce, 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 desce Desce, entra Desce, entra, brother Desce Cuidado comigo, cuidado comigo Sobe Tentar não, tio Vou passar uma micha aqui Pode passar, pode passar Fogo na quina Eterno Toma, fogo Fifi na meia Toma, mano Explodiu Errei, mano Não acredito, rapaziada Não acredito que eu errei Meu parceiro Vamos ver se vai dar boa Se não vai dar nenhum bolete Nossa, não acredito que eu errei essa micha, mano Fiquei preocupado de apertar F8 Pra escrever salvar ali no final E embolei Tudo Errei a micha Mas tá suave, filho O cara veio tentar acelerar Toma o seu doce Recebeu essa consequência Ó, a marca que tá é nóis BBR zona vai deitar na mão dos canas, Fifi Você errou, né, meu cara Que eu passei ali dentro ali Saí Pô, o salvador tá de voo, Castro, ainda Meu Deus, tá muito bugado, velho Já era, irmão Tá na nossa Macha? Macha, Fifi Pô, ele falou que não era dele Ele falou que essa moto Que era do cara que eu matei Ah, eu falei Então eu vou roubar também É, porque é Vambora, filho Aqui tá é nóis Vai Oxi Dois tiros para o alto E cura só os irmãos que nos faltam Manda pro alto Que hoje tá suave, hein Trombão não é uma viatura ainda Será que tá um papo Que o menino tá trampando, Fifi Será que tá aqui ainda? Nossa, só a mata, MK, dos meninos Respeita a nóis, Fifi Que tá é nóis, meus parceiros E, mano, é Macha Eu vou finalizar a visão por aqui Se eu tiro o videozão Deixa eu aumentar o like mesmo Se inscreve no botão vermelho abaixo Tão muito forte abraço Valeu e fui E aí E aí E aí Obrigado.